Salmos 10 Ao mestre de canto, de Davi É junto do Senhor que procuro o refúgio, porque dizer-me, foge velozmente para a montanha como um pássaro. Eis que os maus entesam seu arco, ajustam a flecha na corda para ferir, de noite, os que têm o coração reto. Quando os próprios fundadores se abalam, que pode fazer ainda o justo? Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta. Seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Sobre os ímpios, ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. Um vento abrasador de procela será o seu quinhão, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.